Salve rapaziada, aqui é a Razug com um deis do Atari e os personagens do jogo Jurassic World. Eu vi que tem um personagem paradão aqui, parece que é a Kelly. Quem é tu? Veterinário do Jurassic World, ela é igualzinha a Kelly. Ou não, só porque é negra. Eu tô, tipo, fazendo aqui um juízo de... Não, elas são parecidas mesmo. Aqui. Só que a Kelly tem sardinhas e ela não tem. Vamos comprar aqui, veterinária do Jurassic World, por R$65.000 você compra. Deixa eu dar uma olhada aqui quais são as características principais dela aqui. Deixa eu ver... Pra onde ela foi? Pra onde ela foi aqui? Bom, ela tem acesso aos painéis do Jurassic World. Ela tem agilidade, porque é um personagem feminino. E ela pode cultivar plantas. Meu, cultivar plantas é um... É uma característica que só a Helico tem, né? Até hoje eu nunca vi um outro personagem que tinha esse burrifador aqui de cultivar planta. Agora a gente tem mais um personagem. Pra variar um pouco, né? Bem legal o estilo dela aqui. Bonitinha. Beleza. Só um vídeo rapidinho mostrando aí os personagens. Como já é de praxe no Deus do Atari. A gente mostra tudo em detalhes no maior canal de jogos LEGO em língua portuguesa. O Deus do Atari, né? Pra quem não conhece, passa lá no canal e dá uma olhada. Se você já é inscrito, muito obrigado pelos comentários, os compartilhamentos e a porra toda aí. Valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.